Alô, som? 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 Sofrendo com os bots. Valeu por lidar com isso. O departamento agradece. Alô, som? Lidar com camiseta, né? Que negócio é esse? Alô, som? Alô, som? Alô, som? Então tá, melhor. Agradeço. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Alô, meu Deus! Tem uma peça nova no meu carro. Agora só vai ver. Essa pistinha é legal. Vai fazer o coi para ganhar os pontinhos, vai direto para a classificação. Vai, 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 vai! Vamos! 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não. Não dá mais. 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 O que aconteceu. não dá mais. não dá mais. não dá. não dá mais. 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 dá mais. não 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 dá mais. é. não dá mais. 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 Kukumi Majinbu Sai, Safety Car! Eu quero passar! Fique atrás dos trolls Fique atrás dos trolls Fique atrás dos homens 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 Agora, agora, entra já Vai, bandeira verde, bandeira verde, vamos A Willy lá, vamos pegar a Willy Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia Isso foi ilegal, devolva a posição O que? Não vou devolver nada, ele que se perde Ele ignora mesmo Quero saber É o C agora, Latifi, é o próprio Sem nada de estratégia, é essa mesmo agora Estratégia de 20 minutos, não Cara dos caras Vamos lá, Latifi, vem aqui, Latifi Aqui é só o Turquio Aqui é só o Turquio E aí E aí E aí E aí É assim que se faz? Não vou devolver posição nenhuma Se continuar assim acabará fora da corrida Tome mais cuidado Aproveitar que você fica para para não vai dar para trocar o bico aí Devolvi a posição desse chichorão, tudo compõe Quando eles empurram a gente não tem problema, quando se empurra ele pode Forma de um bombom de café É bom hein Aí está, tudo tranquilo e sem problemas A Red Bull sem dúvida vai ficar feliz com essa parada Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles Vamos nos preparar para voltar à corrida, o Safety Car vai entrar nos boxes dessa volta Então bata aí para me alcançar Você prometeu que é bater Vai eu de novo aqui sai, sai que eu vou te comer filho Ah tá valendo já eu que estou pegando a bandeira Saitro Isso não dá Isso não dá Vem cá Vamos fazer um daikiri em você Toma-te chunuda Agora é você Magnussen Boa, que ultrapassagem Sim pô, agora está aqui em cima um elogio né Está aqui em cima um elogio Vem Magnussen, vem Magnussen Fizou no freio Magnussen Eram, 5 voltas de combustível Fizou no freio Magnussen Calma Magnussen Vettel 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 Vem Vettel Vem o bom Ah não Faz isso Ah não Vettel 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 Já que vocês querem estragar a corrida, então vamos lá. É assim? A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 25.6 segundos. Ah, ultrapassando todo mundo legalzinho, bonitinho, o cara vem dar no meio. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 25.6 segundos. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 25.6 segundos. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 25.6 segundos. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 25.6 segundos. combustível pode ficar parado, eu quero pegar o Magnussen, então anda bem devagar, espera ele ai não, vambora uma criança vê isso ai e fala nossa eu vou jogar assim também, não pode, se não, que é errado DRS ativo agora, pega o DRS seu, e guarda, para não falar palavrão certo, a diferença à frente é de 39.8 segundos não é da cabeça não Magnussen, tem outra Aconteceu o meu carro Vou sacar o 38 aqui Aconteceu o meu carro Aconteceu o meu carro Aconteceu o meu carro Quem está errando a mão no Tungu Piro Vou levar daqui a pouco no banco A boca aberta também Ah você viu João, eu atrapassei todo mundo Lá boa, não sei nada Só que eu troquei o bico Aí o cara vem e dá no meio Deu no meio Deu no meio Deu no meio Ele deu no meio Na curva aqui assim Ele deu no meio do carro Vem aqui ó Piloto pilota Um fantástico trabalho Em equipe para garantir a vitória Aqui nos Alpes da Estíria Fala para mim Anthony O que você acha que selou a vitória Para ela hoje? Acho que a consistência Foi fundamental hoje Uma coisa é ser rápido Outra é ser rápido Volta, após volta, após volta Quem consegue fazer isso Aproveita os erros dos outros Sem cometer muitos erros próprios Essa abordagem faz a gente Ir longe na pista Enquanto os vencedores Se encaminham para o pódio Nós só podemos imaginar As comemorações Que vão acontecer Na McLaren hoje à noite Parabéns para todos na equipe Que garantiram a vitória E provaram que eles São uma força A ser reconhecida nas pistas Direito Para a Americans Basta Basta Aplausos 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 Basta Aplausos o que foi a gata é gata é A gata, esses assaltos que tá acontecendo Primeiro era com o senhor, agora é comigo Tá pagando O culpado fui eu Eu errei aquela curva lá, não podia Eu não quero mais aqui Demitido Eu fui demitido Boa Nossa senhora Tá louco Foi lá pro fim da fila Olha lá, o senhor tá em equipe querendo contratar o senhor Tudo do lado No senhor tá escrito aqui que as equipes tão lutando pra contratar o senhor Várias ofertas das equipes querendo sua contratação Olha só Que legal Muito bom, eu gostei Em primeira Na empresa vital Foi essa a primeira vez que me acontece Ai meu Deus Que show Aí já tá até o título Do YouTube lá Fui despedido Ai que legal Nossa Na cama não nos contrata Vamos brincar aqui Recusado Mano Quem? Eu O senhor foi recusado Você tá falando que a equipe tá brigando por causa do senhor Pera aí Eu tô pedindo muito dinheiro Ah Ah Recusado de novo Aqui você pode Não deixou nem a moça falar Eu tô pedindo muito Aqui eu tô pedindo muito Qualquer um O que que eu faço aqui? O João deve estar morrendo da risada lá. Ai João, aonde o senhor foi? Eu fui para Alfa Tauri, Alfa Tauri. Alfa Tauri? Alfa Tauri é boa. Pensou? O senhor estava brigando para querer o senhor. E aqui estavam brigando para ver se jogavam eu forte. Olha isso ali. As duas pontas da Fórmula 1. Os caras estavam brigando para ter o senhor. E aqui estavam brigando para jogar eu forte. Um empurrava para um. Toda a equipe queria. Eu queria fora. Estavam brigando para não ficar comigo. Não, fique aí mesmo. Não, pegue de volta. Ai, ai, ai. Ela falou que eu sabia que o senhor não sabia nada. Ela não falou nada para mim. Sem problema. Vamos lá. Esse que é o gostoso da brincadeira. Seja bem-vindo à sua estação de trabalho. Ela deve ter tudo o que você precisa para monitorar o desenvolvimento em toda a temporada. Meu nome é Bento. Sou uma pessoa de contato com tudo relacionado com P&D. Ah, e se tiver interesse, temos como tradição na equipe sair para comer alguma coisa no final de semana da corrida. Faça um bom trabalho que vai ser tudo por minha conta. Faça um bom trabalho que vai ser tudo por minha conta. Faça um bom trabalho que vai ser tudo por minha conta. Se correr, vem ganhar rango na faixa. O Armitec está liberado, então. Foi com o cara disso. Isso é uma aula do que não fazer na Fórmula 1. Estou na tutorial, está louco? Você shot. Vou ter mais de 15 deixo. Vamos carregar. Para ficar com as mãos. Vamos na. Você é hôo. Eu vou ter Crêuó. o que eu tenho que fazer aqui o tempo é insuficiente e tendi nada agora também é agora que vem a surpresa o que foi? agora que vai vir a surpresa o que? o que? ela vai ver o que? 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 Estou fazendo a classificação Manobra ilegal, ceda essa posição ou receberemos uma punição Não, tem alguma coisa que colocou o jogo Estou fazendo a classificação Passei para não ver o contato Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente Um voo de ordem velho Há uma nova estratégia disponível no BMF Pode levar essa para o banco que é boa Mas eu estou escutando o senhor aqui Meu Deus, hein? Gente, eu estava fazendo a classificação Olha lá, eu terminei em décimo aqui Até ele tem vergonha disso Que música do ovo? Não lembro a música do ovo Olha lá, o senhor ganhou a corrida Como que ganhei a corrida? Só nem corri Tá marcado aqui, o senhor ganhou Aí, parou tudo Bugou Vou ter que fechar e abrir de novo Acabou Bugou tudo o jogo Tá Eu lembro da piada lá É Quem pegou o meu ovo Tá no falsão Bem, pessoal Travou o jogo aqui Uma hora e pouco de live Queria agradecer a presença de todos vocês Deus abençoe Muito obrigado Vocês tenham um ótimo domingo E até a próxima Até o jogo bugou, cara A despesa Com o meu desemprego Fiquei todo mundo com Deus aí Olha lá E aí